Música Está sendo uma semana muito boa de trabalho Tenho passado para eles essa situação Que nós temos aí a oportunidade de classificar com duas rodadas de antecedência Isso é importante até para que a gente possa futuramente Com alguns garotos que ainda não jogaram no campeonato E também se tratando de clássico, jogo difícil, jogo complicado A gente espera a mesma dificuldade que teve no primeiro jogo lá na casa deles Mas nós estamos dentro de casa e nós temos que impor o jogo Temos que buscar sempre a vitória E a gente espera que a gente possa ter essa vitória e ter essa classificação antecipada Em relação ao psicológico com esses atletas É um jogo diferente Como é que você também trabalhou e tem trabalhado essa semana A cabeça dos seus jogadores Para que não aconteça nenhum imprevisto Porque você classificando para a próxima fase Você vai ter alguns jogos, você vai poder culpar Mas a gente sabe que uma bobeira no jogo como esse por conta de um clássico Pode te prejudicar lá na frente Não só você, mas os jogadores Como é que foi trabalhado psicológico com esses jovens atletas? Acho que passando, orientando eles Como é um clássico, como tem que ser jogado Acho que tem que ser um jogo limpo Você buscar sempre a vitória, mas com honestidade E trabalhar bem esse lado psicológico deles Porque clássico tem todo o lado da torcida Que vai comparecer Acho que vai ser um dos jogos, desde que eu estou aqui no Botafogo Que mais vai ter torcida ao nosso favor Então isso pode mexer com os meninos Então acho que é saber conversar, orientar eles Para que possa esquecer o extracampo E pensar no futebol deles Já passei por vários clássicos na minha carreira E procuro sempre dar um conselho Falar o que aconteceu Não faz isso, não faz aquilo Para que a gente possa estar focado no clássico E tentar conquistar a vitória Você aceitou essa presença de público Que deve realmente acontecer por conta do jogo E também pelo que aconteceu na semana passada Com o time profissional Todas as atenções agora Voltadas para a equipe sub-20 Como é que você também está conversando com eles Para ter esse convívio com a torcida do Botafogo Que for vir acompanhar a partida Até porque a gente sabe que é um jogo diferente A torcedora age de uma forma diferente Mas que você tenha o cuidado de blindar os jogadores Para que a gente possa ficar aí Com a cabeça só no jogo Você também tem que tomar esse cuidado? Tem, eu tenho tomado até pelo fato que Acho que, como eu falei, vai ser o primeiro jogo Com bastante torcedor Então às vezes eles podem se empolgar um pouco mais Querer mostrar além do que pode Mas eu acho que não precisa disso É fazer o simples, o arroz com feijão Que eu tenho certeza que nós vamos conquistar a vitória E isso o torcedor é importante nesse momento Porque ele vai estar conhecendo os seus jogadores da base Tem muitos jogadores aqui que pode o ano que vem Estar no elenco do profissional Esse é o trabalho nosso no sub-20 aqui na base Poder reabastecer jogador para o profissional Para que eles possam futuramente ser vendidos Você conta agora com alguns jogadores Que estavam também na equipe profissional No caso do Murilo, Bruno Rocha Que estava treinando convênios Você já tem um pouco mais de trabalho com esses jogadores Porque até ficava um pouco difícil Eles treinavam com o profissional E algumas vezes eles seiam para jogar com o sub-20 O quanto que isso agregou a sua equipe? Eu tenho passado para esses que desceram Que eles são responsáveis por levar o grupo Até porque eles estavam em cima no profissional E eles estando em cima Eles são referência para aqueles que não foram ainda Então aquele que não foi Quer um dia estar lá no profissional Então ele tem que ter o mesmo foco E o mesmo trabalho Então esses que jogaram, que desceram Eles tem que nos ajudar nesse ponto até mais Em saber conversar, em saber orientar Em saber ajudar os companheiros Para que eles possam a cada dia É crescer mais E logicamente Ajudar para que a gente possa conseguir as vitórias Rogério, boa tarde O fato do Botafogo ter vencido pelo Comefogo Lá na casa do bom adversário Você acha que isso aumenta ainda mais A dificuldade do jogo comercial Que aí talvez está na sua última cartada Para apertar uma classificação Tudo isso serve para deixar o elenco Atento a possíveis surpresas Que pode encontrar na partida? Sim, eu concordo com você Até pelo fato de que eles têm três jogos a fazer Ele tem que ganhar os três jogos E nós precisamos de uma vitória para classificar Então vai ser um jogo difícil Um jogo complicado E a gente espera que nesse jogo A gente esteja igual ao jogo passado 100% ligado o tempo todo Para que possamos aí conquistar essa vitória Em relação ao seu time Você tem algum problema? O time está já com força máxima? Como é que está a preparação? E a importância também de treinar no Santa Cruz É um jogo tão importante Esquisito, pode valer a barba ou o Botafogo Quanto que isso é importante também? Treinar no nosso estádio aqui Acho que para nós é muito bom E principalmente para os meninos da base Poucas vezes nós viemos aqui E agora treinando aqui É o que eles precisam Eu falo até o cheiro do vestiário do profissional Porque o futuro deles vai ser o profissional Então eles têm que estar treinando Têm que estar próximo do profissional Então a gente espera que esse fator casa Também pode nos ajudar nisso A gente tem que ter o Jota que vai dar entrevista E que você faça um pouquinho sobre o Jota Que começou na base como atacante Agora está no meio de campo Acho que você teve um papel importante também Nessa mudança dele A importância do Jota no seu esquema? Acho que não só o Jota Como eu posso citar alguns outros jogadores Que vêm comigo desde o 17 Mas o Jota em especial pelo fato Que ele começou comigo como 9 O atacante E como atacante é aquela coisa Você fica muito ansioso Querendo fazer gol todo jogo E a gente via a ansiedade dele No rosto Para que ele pudesse Ele queria fazer gol sempre E nisso Teve um jogo contra o Juventus Lembro até hoje Acho que ele vai lembrar Chamei ele, conversei Coloquei ele de meia Foi um dos melhores jogos que ele fez Naquele ano do sub-17 Dali ele ficou nessa posição Como meia segundo volante E vem sendo essa surpresa Que hoje um volante Precisa chegar no ataque Para poder finalizar E ele tem feito bem isso E a gente fica contente De fazer parte Da revelação do Botafogo Do futuro Para que ele possa Ser um grande jogador E o Botafogo ganhar com isso E o Botafogo 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 E o Botafogo